Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 3 de agosto e a gente segue juntos aqui com o livro Imitação de Cristo no nosso Diário Espiritual da Fé. Hoje vamos ler o segundo parágrafo do capítulo 19. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quanto melhor te dispões para padecer, tanto mais paciente serás em tuas ações e maiores merecimentos ganharás. Com a resignação e a prática, torna-se também mais suave o sofrimento. Não digas, não posso sofrer isto daquele homem, nem estou para aturar tais coisas, pois me fez grave injúria e me acusa de coisas que jamais imaginei. De outros, sofreria facilmente. Quanto julgasse que devia sofrer. Insensato é semelhante pensar, pois não considera a virtude da paciência, nem olha àquele que há de coroá-la, mas só atende às pessoas e às ofensas recebidas. O que o livro está dizendo? Que você está ali vendo uma situação difícil, padecendo uma situação difícil, e aí você fala, ah, eu não posso suportar isso. Ah, isso eu não vou aceitar. Ah, está muito difícil de suportar, né? Esse pensamento é insensato, porque você está olhando para si mesmo, e você está sendo egoísta. Você não está olhando para a vontade de Deus, que provavelmente te permitiu passar esse sofrimento, para que você fosse como diamante bruto, né? Lapidado. Porque é o sofrimento que lapida a gente, você já percebeu? Inclusive, o sofrimento nos aproxima de Deus. Quantas e quantas e quantas vezes, e olha que eu sou uma pessoa de oração, você sabe, eu estou aqui rezando todo dia, né? Mas quantas e quantas vezes que eu passei por angústias, por sofrimentos muito grandes, e foram justamente nestas vezes em que eu mais me agarrei a Deus, em que eu mais me aproximei dEle. Então, irmãos, a gente precisa, sabe, aceitar com amor a cruz. É o que Jesus diz no Evangelho. Você quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é colocar o seu egoísmo de lado. É dizer, eu não vou olhar para mim mesmo, para o meu egoísmo. Não vou ficar buscando somente o meu bem. É renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus e com alegria. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.